E aí, é nós dois contra o time dos caras todos, a gente tá cercado já, tá igual o filme norte-americano de guerra, tô falando sério, mano, você já matou uns dois, eu já matei uns três, a gente vai ser o herói dessa porra, porra, fala, aí, olha pra câmera aqui e fala que você vai ser o herói, nós vamos ser o herói, aí, minha mão tá até tremendo. Bota o cinto, aí a gente não errar de novo, a mesma merda que a gente sempre erra, fica porra, fazendo vídeo sem cinto, bota o cinto, bota o cinto ao caralho, vamos gravar essa porra, bota a porra do cinto, tem que gravar, cara, você caralho, você só me fode, hein. Vai, coloca, coloca o cinto. Vamos ver se sabe o que ele faz, cara, pra eu não ter que botar cinto. Caralho. Olha pra frente. Não começa a olhar a mão que eu tô puto pra caralho, hein. O que vai dar merda? Aí eu sempre vi pro nariz na porra do vídeo. Porra, dá um alô pro canal aí, cara. Dá um alô pro canal aí, cara. Fala alguma coisa. Oi. Oi. Caralho, vocês são muito antipáticos, mano. Fala aí, galera, tamo junto aí. Mais um treininho hoje aí, cara. Beleza? 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 Opa! Na trilha? Na trilha Morto! É sniper Não, não. Ai, não. Mal a orelha, mano. Vou subir. Vou tentar subir. Opa! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Contato, contato, contato. Contato, contato, contato. Contato, contato. Contato, contato, contato. O barulho bateu na roupa dele Viu o barulho batendo na roupa dele? O barulho bateu na roupa dele Estou tentando achar o cara daqui, é o Jarpy Barulho, barulho, barulho Acabou a munição Está aqui, está na sua frente uma hora Peguei O filme deles todo Está igual o filme norte-americano de guerra Estou falando sério Você já matou uns dois Eu já matei uns três A gente vai ser o herói dessa porra Olha para a câmera aqui e fala Que você vai ser o herói Nós vamos ser o herói Aí minha mão está até tremendo Aqui, aqui, aqui Não, não Tem Aqui, 12 horas Está abaixado, está abaixado Está deitado Ele não pode estar lá Eu acabei de matar o cara que estava lá O de amarelo está descendo aí agora Ele estava lá nessa mesma arca Olha aqui, ele aqui, o de amarelo Está vendo? Ele estava lá em cima No mesmo lugar que está o outro lá se mexendo Aí, o Sniper acabou de correr aqui, Alexandre Não, acabou de correr Para cá, para cima, para cima Subiu Olha, deu o primeiro tiro, o Sniper Está dando, está Ele se posicionou Foda que se eu ficar aqui Eu acho que eu vou tomar daqui, dali Alexandre, eu estou achando que é o nosso fim, Alexandre Eu estou achando que é o nosso fim Eu acho que eu vou subir mais um pouco Porque aqui eu vou tomar daqui da frente E eu vou tomar do Sniper, porra A gente está muito cercado, mano Você que está em cima, cara Segui um Sniper aí, cara Três horas nossa aí Por isso que eu consigo levantar lá em cima Obrigado Está chegando reforço, Alexandre Eu acho que a gente vai conseguir Ok, meus amigos, ok Por favor, avance Chama de soldado Chama de soldado Ele está falando Ele está falando tão alto Que não precisa nem falar no rádio Contenção é o caralho, seu medroso Seu medroso Aí Não fala aqui não Que aqui é tenente Alexandre Olha só Olha só É tenente Alexandre, capitão do vale Porra, fala direito com a autoridade Caralho, quase que eu matei a borboleta Aqui, aqui, aqui Está morto, está morto Estão falando para caralho Que porra é essa? É trio da alegria, essa porra É castelo ratibum, essa porra Caralho Como é que estão avançando Cantando música evangélica, porra Eles estão avançando Cantando castelo ratibum, mano Olha, os moradores estão cantando Castelo ratibum, porra Está pensando o que? Põe de bombilha com a gente normal Está pensando o sacanagem? A gente não morreu, ele bate aqui Porra, matamos para caralho Caralho E 4 10 8 9 10 15